Minha gente, eu gravei um vídeo que é números que mais saíram na Mega da Virada dos últimos 5 concursos e algumas pessoas começaram a mandar mensagem do tipo já vou excluir essas dezenas aí porque nas estatísticas são as menos prováveis de serem sorteadas e algumas pessoas pediram, faz as casas que menos saíram então eu fiz isso, peguei aqui, coloquei aqui os anos, o ano do jogo da Mega da Virada o concurso tá um pouquinho apertadinho aqui, mas vamos lá, deixa eu dar uma acertadinha aqui na planilha, beleza, temos os números, tá, os números que saíram aqui, ó em cada concurso, cada fileirinha, 2020, saiu aqui, ó, o concurso 2330, 17, 20, 22, ó e assim tá por sequência, então eu peguei os últimos 5 igual fiz no último vídeo, tá deixa eu deixar um pouquinho aqui, a câmera tá me cortando, fica pequenininha ali, dá pra ver não aí, beleza, eu fiz aqui embaixo uma simulação de volante volante, pra quem não sabe, é isso aqui, ó, pum é isso aqui, gente, o volante que vai do número 1 até o número 60, tá aqui temos 3 jogos, o A, o B e o C, eu vou fazer aqui como referência a até o 60 do 1 ao 60, ó, 10, 21, 21, tá, 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 beleza então eu fiz a mesma coisa aqui pra gente marcar e pra vocês verem eu marcando aqui então vamos marcar os números que saíram e vamos deixar sem marcar os números que não saíram com o fim disso vamos ter, não sei quantos números vão sobrar porque eu não fiz antes, tô fazendo aqui na hora eu vou fazer jogo aleatório aqui pra vocês, hein vamos lá, número, então vamos aqui, ó, 17, já vou marcar aqui, vamos colorindo então, o 17 saiu, o 20 saiu o 22 já era o 35 já era o 41, bye bye o 42 também vamos aqui no 3 temos o 35 já foi o 38 ó, tá ficando bem nos números, né essa é a intenção aí de ficar números que não saíram e a gente fazer um jogo com base neles aqui, ó, 57 temos 58 temos 5, 10, 12 5 10 12 12 é um número que eu gosto de jogar já era 18 vamos tirar aqui o 18 cadê o 18? eita, tá saindo muito tá saindo muito 25 tchau, 25 33 vamos lá, tchau, 33 3, 6, 10 3 já foi 6, o 10 já foi 17, 34 17, 34 17, 34 17, 34 cadê o 10? já foi 37 beleza 5, 11, 22 5, 11 tchau 22 vamos tirar, eliminar o 22 já foi 24, 51 24 e 4 50 e 1 cadê o 51? cadê a boa ideia? 50 tá parecendo um bingo, né? beleza então eliminamos aqui os números que saíram ou que mais saíram, né? os que mais saíram aqui foram 3 ou 5 igual fiz no último vídeo mas acabou que eu eliminei aqui todos que já saíram deixando apenas números que não saíram ou seja, números inéditos que nunca apareceram nesses últimos 5 concursos da Mega da Virada então temos aqui estes números aqui de referência, ó pra gente fazer jogo só que ficou muito número pra fazer, né? vamos jogar uns aleatórios aqui pra gente fazer alguns jogos ficaram um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 36 cara tem mais do que a metade 36 números o que é isso? então dá pra fazer muitos jogos com base nesses números aqui então pra quem queria aí um jogo com números inéditos que não saíram nos últimos 5 concursos tá aí, ó basta escolher dentre estes números em branco eu vou fazer uns jogos aleatórios aqui agora e vamos lá se você quiser aí fazer eles é só fazer aí, né gente? eu não vou fazer todos mas se alguém ganhar lembra de mim, hein? são 6 números, né? vamos pôr aqui um uns 50 uns 59 uns 60 aqui são 6, ó aqui já dá pra fazer um joguinho bacana com números que não saíram vamos jogar outro aleatório aqui 4, 14, 15 ah, mas não sai em sequência sai sim, tá? 26, 43 e 46 vamos jogar outro aleatório aqui vamos ver vamos ver se eu tô com a sorte desce aí mas aí cada um pode fazer o seu aí com base nesses números em branco pra quem tá querendo essa estatística dos últimos 5 eu posso fazer depois com mais aí uma parte 2 com mais concursos, né? que aí vai reduzir bastante os números imagina se eu pegar mais concursos aí abaixo de 2016 vai ter menos números pra jogar, né? vamos ver aqui vamos jogar um aqui de números altos 31 já começar com 31 vamos ver aqui 36 vou fazer 5 jogos, hein? 39 43 52 e 55 fazer mais 2 5 total de 5 7 8 16 29 30 31 ó, isso ficou bonitinho mais números baixos quase que todos abaixo do 30 só o 31 que passou aqui vamos ver ai, desce alguma coisa aqui vamos lá 26 43 não 32 43 hum eu nem joguei o número 1, né? excluí o número 1 total e o número 1 que muita gente joga 43 depois vamos aqui 45 depois 48 48 e 59 e aqui ficaram 5 jogos 5 tá ótimo, né, gente? aqui, mas dá pra fazer um monte aqui hoje eu fiz esse aqui depois eu vou fazer com mais concursos ver se eu posto até o dia 20 hoje é dia 18 19 20 21 até quarta-feira quarta-feira é que dia? quarta-feira é dia 22 vezes até dia 22 eu posto aí com mais concursos, tá? então vai ficar menos números pra gente tá fazendo então aqui é a parte 1 com 5 concursos com base no último vídeo e é isso aí espero que tenham sorte, né? com base nesses números aí ficou mais do que eu imaginei não esperava que fosse ficar mais de 30 mas é isso aí aqui temos os 6 joguinhos vou pintar de verde pra dar sorte e na quarta-feira eu posto vamos fazer com 10 concursos? os últimos 10 concursos da Mega da Virada e vamos ver quantos números que vão restar vão ser bem poucos, né? um abraço e até o próximo vídeo bye bye damn uh yeah uh yeah uh um 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 um